Dedos nervosos significa muito trabalho. Junízia tem apenas 22 anos e é assim, faz mil coisas por dia a mil por hora. Eu chego aqui na loja, acordo cedo pra vir pra loja, abrir a loja, aí tem aquela preparação, tem que arrumar a loja, atender os clientes. Aí geralmente saindo daqui, eu ainda corro pra casa pra ir almoçar, volto correndo, então é uma coisa bem puxada. Depois disso eu nem chego em casa, vou direto pra igreja. Na igreja eu costumo ter alguns ensaios, aí eu fico até 11 e pouca da noite, e essa é a minha rotina. Essa carga toda acabou afetando um pouco o ânimo dela. Aquele gás de realizar as atividades foi embora. O que ela sente todos os dias é muito cansaço. Esses dias, o estresse tem me levado a ter queda de cabelo. Eu costumo no outro dia estar meio cansada de aprender alguns clientes, pra algumas atividades, eu tenho estado mais desanimada. Às vezes até no próprio ensaio eu chego lá, não me dá aquela vontade de cantar e tal, fico meio na preguiça, aí levo uma bronca. E a fadiga pode afetar muito o nosso dia a dia. A correria, o estresse, a pressa e a alimentação podem deixar a pessoa cansada de tudo. Na verdade, pessoas têm fadiga de forma aguda e crônica. Quando isso é postergado por mais de meses e junto de alguns sinais e sintomas, a gente pode até colocar como uma síndrome de fadiga crônica. Envolve dor de cabeça, dor de garganta, dores articulares, sem causas aparentes. Mas centenas de milhares de pessoas hoje têm fadiga sem uma causa explicada, que muitas vezes pode estar escondida atrás de um cunho alimentar, de uma sensibilidade alimentar, num dia a dia que a maioria das pessoas come o quê? Fast food, dorme mal e acha que ainda assim está tendo hábitos saudáveis, apesar de não ter uma doença explicitamente. Uma maneira de diminuir essa fadiga crônica é se cuidar, em todos os sentidos. A gente tem que pensar na saúde como cinco pilares básicos. Sono, água, alimentação, hormônios e atividade física. Se esses cinco forem obedecidos, estiverem sendo avaliados, se a gente excluiu a doença, qualquer doença, efetivamente, num médico avaliando, a gente consegue levar para os hábitos comportamentais e mudar o paciente verdadeiramente. Por isso que quando a gente implementa um tratamento de um paciente, ele tem que ser olhado por inteiro. Porque os hábitos rotineiros dele vão dizer como vai ser a vida, qual a longevidade e quanto de doença ele vai ter. É isso que Junísia está fazendo. E com a ajuda da família e dos amigos, ela aos poucos está recarregando as baterias. Eu tenho que procurar mesmo descansar. Não procurei nada não. Às vezes eu vou no conselho da minha chefe, da minha mãe. Tem que ser assim, senão já era.